Olá meus amigos, beleza? Olá galera, vamos começar aqui mais uma reforma aqui desse muro, nós estamos derrubando esse muro aqui antigo, que já estava quase caindo, a gente vai estar fazendo um muro novo aqui de bloco, tá galera? No decorrer do vídeo aí eu vou estar mostrando para vocês, valeu? Nós estamos fazendo a limpeza aqui, aí galera já iniciamos aqui, já cavar as sapatas, como vocês podem ver aí, esse terreno aqui galera, cava aqui 80cm já da água, tá velho? Ele vai ser cavado com 1m, a profundidade de 80x80cm, as sapatas, tá ok? Aqui vai ser 3 sapatas que a gente vai fazer, aqui eu estou derrubando essas colunas velhas antiga aqui, que é do vizinho, tá? Ele pediu aqui que era uma base de uma caixa d'água, então, aí aqui é a última sapata aqui, ó, no canto do muro, tá ok galera? Depois a gente vai estar removendo essas colunas velhas daqui, ó. Aí galera, já derrubei as outras duas colunas, a última que tinha ali, da base da caixa d'água antiga, que tinha do vizinho, tá? Que eu combinei com ele aqui, a gente está derrubando, aí sapata aqui, a gente já encheu a parte de baixa, a gente já colocou aqui 20cm, tá galera? De concreto embaixo, é concreto com pedra de mão, tá galera? Fica bem reforçado aqui, todas elas já estão já feitas, a base embaixo, aí no outro dia a gente esvazia essa água aí e começa a colocar a ferragem, tá? Aqui eu já estou quebrando essas colunas velhas, a gente vai estar removendo tudo daí, tá? Essas colunas antigas aí, que era da caixa d'água pequenininha, do vizinho, das caixas d'água antiga, aí galera, do canto aqui também, ó, tá cheinha já aí, pronto para receber a esteira. Aí galera, já iniciei colocando as colunas aqui, ó, com a esteira, dentro das sapatas, lembrando que aqui é um muro de divisa, tá? Por isso que vocês estão vendo essa sapata mais para um lado do que para o outro, eu não posso estar jogando esse radier para o outro lado, que é o lado do vizinho, ok? Aí, lá para frente, ó, a outra também, tá do mesmo jeito, todas elas, ó, ok? Olha lá, onde você está vendo ela que ela está mais para um lado, esse lado que ela está mais é o lado do terreno do dono do muro, ok? Do outro lado é o terreno do vizinho, por isso que ela não pode ficar jogando para o lado de dentro do terreno do vizinho, ok? Que se chama muro de divisa, ok? Por isso que é feito assim, ó. Aí galera, já finalizamos aqui o concreto, como vocês podem ver aqui, ó. Olha lá como que ficou aí, ó. Prontinha. Aqui acima do radier, galera, a gente colocou mais 15 centímetros de concreto, tá? Em cima do radier. Olha lá, todas elas já tudo prontas, ó. Tá vendo? Tudo cheio aí, ó. Pronto para depois fazer o pescoço, para depois vir a vida baldrando. Olha lá. Como que ficou aí, ó. Vocês podem ver, ó. Tudo cheio aí, ó. 15 centímetros de concreto acima do radier, ok? Nos outros vídeos aí eu mostro mais para vocês. O alinhamento aqui, ó. De fora a fora, pegando lá no canto da parede da casa, alinhado, ok? A ferragem, galera, fica afastada 2 centímetros e meio da linha, tá? Aí galera, a altura desse muro, ele vai ficar no nível desse beiral ali, tá? Olha lá. Aqui a gente já tá fazendo aqui os pescoços, já, ó. Para receber a viga baldrama. Ficamos acertando o terreno aqui, ó. Tá vendo? A gente tá fazendo com as latas aqui, tá, galera? Essas latas de 18 litros. Aí como é muro aqui, fica muito bom para economizar talba também, tá, galera? Olha lá como é que tá ficando aí. A gente vai encher até nesse nível aí, ó. Aqui a gente já encheu essa do canto. Aí todas elas cheias aí já, galera. Finalizamos aqui, ó. Prontinho aí já para receber a ferragem da viga baldrama. Já tá acertado aqui o terreno. Tudo certinho, anivelado. A viga baldrama vai entrar ali em cima agora. A ferragem da viga baldrama. No decorrer do vídeo a gente vai estar mostrando mais para vocês aí. Valeu? Olha lá, tá ficando show aí, ó. Vou virar a câmera aqui para vocês verem, ó. Olha lá como é que ficou aí, ó. O alinhamento. Tá, o terreno já acertado. Aí, galera, já coloquei uma ferragem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma coluna no canto também, tá, galera? A gente furou ali. Soldou o ferro ali na coluna. Da cinta. Olha lá. Prontinho aí já a ferragem no lugar, ó. Como vocês podem ver, ó. Já pronto para receber as talbas. Olha lá. Tudo soldado, tá, galera? A gente tá soldando a ferragem aqui nas colunas, tá? Olha lá. Como é que ficou aí, ó. Show de bola. Prontinho aí para receber as talbas. Olha aqui no final também, ó. A gente sempre vira as pontas da ferragem, tá, galera? A gente dobra ela cinco centímetros. Aí, galera, a forma da viga baldrame já tá prontinha aqui, ó. Toda travada, já alinhadinha certinha aí, ó. Prontinha para receber o concreto, né, galera? Como é que fica aí, ó. Show de bola, ó. Bem alinhadinha. Vamos lá. Serviço de primeira qualidade aí, como é que tá ficando aí, ó. Prontinho aí, a coluna. A ferragem lá dentro. É um espaço de dois e meio de concreto, tá? De cobertura. Ó. Já começamos a encher aqui, tá, galera? Tô mostrando aqui para vocês como é que tá ficando. Já tá na metade da viga já cheia. Ó lá. Lembrando, galera, quando a gente joga concreto aqui dentro, a gente vem suspendendo a ferragem, tá? Dividindo ela no meio da talba. É para ter cobertura de concreto na parte de baixo também. Eu já vi muitas vigas aí que as pessoas enchem e não suspende a ferragem. Fica colada no chão, não pode. A mesma espessura que pegar na parte de cima da viga, tem que pegar na parte de baixo também da ferragem. Não pode deixar menos concreto embaixo, não. E aí, galera, depois da viga balgrame desformada, como é que ficou aí, ó. Concreto não tem nenhuma falha aí na viga. O show de bola. Galera, dá aquele apoio aí, galera, de graça. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Deixa aquele like, vai estar ajudando muita gente aí, tá? Muito obrigado mesmo de coração e até o próximo vídeo.